Ó primavera adorada, inspiradora de amores, ó primavera idolatrada, sublime estação das flores. Mais uma vez eu venho a essa tribuna falar de mais uma personalidade do mundo do samba, do mundo da música, da cultura carioca, que nos deixou dessa forma física em que conhecemos a nossa vida, mas permanecerá certamente em nossas memórias, em nossas celebrações, em nossas rodas de samba, em nossos desfiles de carnaval, em nossas alegrias. Nelson, nascido Matos, feito sargento como apelido ao longo da vida, nos deixou hoje, aos 96 anos de idade. Presidente de honra da Mangueira, sambista, conhecido e cantado em todas as rodas de samba, era um artista multifacetado, além de compositor, cantor, era pintor, escritor e certamente vai deixar saudades. Me lembro, certamente, das primeiras rodas de samba que frequentei, vindo da cidade de Petrópolis e, portanto, não era algo na minha adolescência, mas quando no Rio de Janeiro conheço as rodas de samba, quantas vezes cantei, em alto e bom som, que o samba agoniza, mas não morre. Quis que Nelson Sargento falecesse aos 96 anos, mas durante uma pandemia de Covid, onde muitas vezes o mundo do carnaval tem que se reinventar, o mundo do samba tem que se reinventar para enfrentar todo esse processo que vive hoje. Nelson Sargento, como disse aqui, meu querido amigo e professor Chico Alencar, numa das falas que me antecederam, nasceu na Praça XV, viveu ao início, a primeira infância no Salgueiro, mas foi logo para Mangueira, onde faz parte desta comunidade, da grande estação primeira, da grande escola de samba da cidade do Rio, de uma das grandes escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro. Em 1955 fez esse samba que eu fiz referência, que fala das quatro estações, lidando com essa questão das palavras de forma tão bonita. Um pouco mais à frente, fez parte de um conjunto absolutamente importante para a popularização do samba, produzido nos morros cariocas por toda a cidade, o conjunto A Voz no Morro, ao lado de Zequete, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Anês Carzinho, Jair do Cavaquinho, foi absolutamente importante. Mais à frente, sempre desfilando na estação primeira de Mangueira, teve presença em vários desfiles, nos dois últimos foi Zumbi dos Palmares, em 2019, e José, o pai do Jesus Negro, no ano de 2020. Quantas saudades há de deixar Nelson Sargento? Nelson Sargento é aquele que costumava, inclusive, produzir alguns sambas que lidavam com algumas ironias, e eu acho que um deles, eu me lembrava hoje, cabe muitas vezes para aquilo que a gente tem lidado nos dias de hoje. Um samba chamado Falso Moralista. Você condena o que a moçada anda fazendo, e não aceita o teatro de revista. Arte moderna, para você não vale nada, e até vedete você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito, por qualquer coisa deita logo o falação. Mas eu conheço bem o seu defeito, e não vou fazer segredo não. Você é visto toda sexta no Juá, e não é só no Carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira, e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista, e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Lembrar, portanto, das letras do Nelson Sargento é também lembrar desse cotidiano, tal qual quando a gente ouve as músicas de Noel Rosa, de Nelson Cavaquinho, de Aldir Blanc. Nelson Sargento é um dos grandes, um dos baluartes do samba que precisa ter todas as nossas homenagens no dia de hoje. É uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria de termos convivido com este gênio do samba carioca durante 96 anos. Portanto é, sem sombra de dúvida, um misto de tristeza, mas também da perspectiva de alguém que viveu a vida toda. E eu quero, claro, encerrar essa minha pequena e singela homenagem, que quem sabe se traduzirá em algum projeto de lei aqui ou acolá, em alguma homenagem que a prefeitura há de fazer, lendo e relembrando um pouquinho a letra do samba mais famoso, do querido Nelson Sargento, a quem eu tive a honra de ouvir algumas vezes cantando essas músicas, e todas elas, sem sombra de dúvida, me emocionaram. Hoje, certamente, vários gurufins serão cantados, entre eles o da roda do bip-bip, que sempre faz isso, e certamente estarei eu lá, do outro lado da tela, cantando esse e outros sambas. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte, destemido. Foi duramente perseguido nas esquinas, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão. A fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Mudaram toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Negro forte, destemido. Viva Nelson Sargento. Viva o samba carioca. Viva a cultura popular. Viva as favelas do Rio de Janeiro. Viva Nelson Sargento.